Dançando, baga, gozando Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando está, ao lembrar desse amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi, ao lembrar desse amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar pra sempre aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar, lavarei no olhar No instante que fica no ar Lama não estaria, ao lembrar desse amor Lama não estaria, bom suar Boa noite Lambada Lambada Sim Lambada Ai, 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 ai Lambada 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 Lambada